Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Geese E se você ainda não é inscrito no canal e gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar seu like E você que já é inscrito, deixa o like logo no começo, cara A gente vai experimentar a Car X Street, Car X Street Tô falando muito rápido O jogo, um dos melhores, se não o melhor, jogo de corrida aí pro nosso smartphone, tá? Cara, o joguinho é bem difícil, tá? Eu tô jogando ele há alguns dias e não consegui ganhar nenhuma corrida O jogo tem um mapa aberto, tá? Tem um mapa do jogo, eu vou mostrar aqui pra vocês O mapa é gigantesco, cheio de... Aqui a gente tem facções, né, do mapa, de que você pode entrar Tem as missões, tem coisas que estão bloqueadas E aparentemente, cara, ele... eu não sei Talvez você consiga ganhar corridas Só que jogando num hardcore, cara Tentando jogar bastante E fazendo... é... farmando dinheiro Porque esses primeiros carinhos que você compra, cara, eu não sei É... eles não ganham nada Não ganham corrida de drift E o jogo, o que acontece? O jogo é online, tá? Você precisa de internet pra estar jogando E você... ele fica carregando o mapa durante a gameplay Porém, velho Se você tiver uma estabilização de internet muito boa E um celular muito bom, tá? Eu tenho um Snapdragon 840 aqui Ou é 45, eu não lembro É um Pocophone F1 Celular de 2018 Tem 6GB de RAM Só que... Tá usando bastante aqui Do desempenho do smartphone, tá? Então você precisa aí ter um celular potente, gente Tem que ter um celular top de linha Seja da... da Qualcomm, do Snapdragon Eu aconselho, né, pra vocês usufruir bem do game Ou então da... da MediaTek, tá? Eu vou colocar tudo no máximo aqui Vocês vão ver como vai ser a minha gameplay Não vai ser lá essas coisas Tá tudo no alto, tá? Então... Bonito o game é É... na parte gráfica É um dos melhores Se não o melhor jogo Se tiver um pouquinho de delay aí na aceleração É porque eu tô espelhando E utilizando o próprio áudio de espelhamento Que às vezes pode dar um delay, tá, gente? Como é um jogo de corrida Que eu tô gravando, não de tiro Então optei Por tá fazendo... Fazendo dessa forma, tá? Não... Não vi problema nenhum Aqui no Snapdragon 845 Do Pocophone Tá... tá rodando legal Mas se começar a carregar o mapa Se tiver instabilidade de internet Vai engasgar isso na corrida, cara Realmente faz diferença Porém... É um baita jogo, cara É... Eu aconselho também Eu não sou expert em fãs de... É... Em fãs... Perdão Eu não sou expert em games no estilo de corrida Nunca fui Nunca fui dos meus favoritos É... A não ser os casuais, né? Que você joga uma corridinha Rapidinho e tal Espero não tomar strike Por conta das músicas Que eu tô... Que tá passando aqui, né? Por conta que eu tô gravando Faz tempo que eu não gravo nada pro canal Então eu tô meio... Não estou assim tão expert Mas como eu tava dizendo, cara Esse é um jogo pra quem é player hardcore De jogo de corrida, tá? Aqui você vai ter que melhorar o carro Aqui você vai ter que... Comprar carro novo Aqui você vai ter que manjar de suspensão Disso, daquilo Você vai ter que... É... De secar o game por completo Então se... É o que você gosta, cara Cai pra dentro Ou se você queria... É... Experimentar um jogo dessa forma Um jogo de corrida E você tem um celular legal Que nem eu falei Pra tá fazendo isso, né? Faz É o jogo pra... Pra esse tipo de player, tá? Eu vou encontrar aqui... Ahm... Alguma corrida Vocês vão ver Que é bem difícil, tá? Eu vou fazer a rota Porque pra gente chegar lá Teria que pagar Tá? É... Vocês vão ver Que a corrida é bem difícil E tudo mais, tá? Ah... Se eu não me engano Não é a multiplayer Pelo menos Por enquanto Mas é aquela, cara É um... Baita 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 jogo, velho Acho que é... Acho não Hum... Com certeza É o melhor jogo Pra mobile aí De carro De corrida, tá? E é bem completo É uma baita experiência, tá? Tem um baita mapa grande Esse mapa pode ser Que venha atualizações E adicione coisas novas, tá? Então Aparentemente Eu não sei, né? Que nem eu falei Aqui você consegue Comprar veículos Com dinheiro de verdade, tá? Alguns carros custam aí Na média de 38 reais Carros bons, tá? Tipo Uns mustangão da vida Entendeu? Aí Tem que... Tem que tá ligado pra... Pra fazer as curvas É... Acredito eu também Que o game deve ter suporte A gamepad, tá? O jogo deve ter suporte A gamepad, tá? Acredito eu, tá? Vou falar com certeza Até porque eu não tô com nenhum Pra fazer teste Puxei o Fredmosis aqui Vou gastar todo o meu Nitro também, né? Como vocês podem ver O mapa é grande, cara Olha o rolê que eu tô dando Pra poder chegar lá na corrida, né? Então... O que eu tava dizendo É que tem carro Que você consegue comprar Com dinheiro de verdade Então, acredito eu Tá? Suspeito muito Que o game pode ser algo De certa forma Pay to win, tá? Porque isso aqui é um jogo Que podia ser pago, cara Podia tá pago lá na Play Store Mas ele tá disponível De forma gratuita, né? Aqui nos controles A gente tem dois botões Tanto de frenagem Quanto de aceleração, tá? Esse botãozinho menor Aqui no canto direito Inferior direito Ele é um botãozinho menor De uma aceleração Mais fraca, tá? Tipo, pra você Andar pelas ruas Mesmo da cidade E eu Bati Vocês viram aí Que quando bate Dá umas bugadinhas E tal Umas travadinhas Quase chegando, gente Vou deixar na íntegra Espero que não esteja Muito longo o vídeo Vou dar até uma bizarra aqui Hum, já tá meio longo, hein? Mas eu só vou correr Essa corredinha aqui Tá? A questão aqui O foco mesmo É apresentar o game Pra vocês Aqui a gente tem No mapa tem missões de corrida Tem missões de drift E a missão de corrida Vocês vão ver aqui Vai ser uma ligação Aqui pra mim Que eu vou chegar em último Muito provável Em último assim, né? Você não disputa com outros carros Pelo menos não por enquanto Tá? E eu vou chegar No pior resultado possível Porque é o carro Que eu comprei no começo do jogo Não fiz nenhuma melhoria nele E o game Eu tô jogando ele Não sou expert Nem nada Até essa questão É meio lagadinho Tá? A questão do gráfico Tá ajudando O game ficar lagado Você pode ver que sumiu Some as coisas do Aqui do Do chão, né? Do rastro do chão Pra mim Meu Deus Eu já tô indo Aí, bati Eu bati aqui Depois da outra vez Que eu fiz essa coisa Eu bati também E aqui já era, cara Aqui Eu já Me danei E o lagzinho aí, né? Pra curva Vou ligar o turbo Vou ter uma Uma outra E ó O lag do mapa Da corrida De tudo Da internet Então, pessoal Vai precisar De um celular bom Pra jogar isso aqui De uma forma Minimamente decente Tá? Interessante Pra de gameplay E uma internet Muito boa também Talvez esse seja O grande erro Desse jogo Eu não sei Como ele vai Tá sendo executado Em outros Smartphones Eu já tô Extremamente Acima Mais aqui no meu Ele tá sofrendo Com esses bugs Eu tô com gráfico Aqui no máximo Também No meu celular Ele fica setado Automaticamente Com gráficos Médios Vamos dizer assim Talvez O que aconteceu? Meu Deus O jogo Jogos de corrida Já não é muito Minha praia E o jogo Com esse desempenho Que tá pra mim Pelo menos Tá fazendo O jogo Ficar ainda Pior É um baita jogão Mas Tem que ter Um celular top Uma internet top E aparentemente O mapa Essa coisa De carregar O mapa Durante a corrida Não é algo Tão bom Pode ter sido Um erro Da empresa Também Fiquei No R7 Um dos piores Tempos possíveis Eu aconselho Vocês a assistir Vídeos Se você não Tem um celular Tão potente Joga nas qualidades Mínimas O jogo Fica bem Encerrilhado Mas Ver se a gameplay Melhora O jogo Super aqueceu Bastante O meu celular E pra quem é Novato No jogo De corrida Como é meu caso Caso eu fosse Continuar jogando Eu assistiria Uma resenha Um tutorial De como está Progredindo No game De dar melhor fama Porém Isso não tira O status dele De melhor Dos melhores jogos De corrida Pra plataforma Mobile Desde que O cara tenha Um suporte Adequado Pra estar jogando Um celular Boa Internet Boa E claro Eles otimizaram O jogo Melhor Principalmente Essa coisa De carregamento Do mapa Diz aí Nos comentários Se você já Provou o game O que você Tá achando Dele E se você Vai experimentar Depois de ter Assistido Nosso vídeo Se gostou Do vídeo Não esquece Se inscrever Deixar o like Um forte abraço A todos vocês E até a próxima Valeu gente E até a próxima